Música Yeah, chore Só quero saber de uma coisa Do you love me for real? Yeah Is it love that you say? Hustling with happy doesn't matter the day Flying from Angola to Jamaica baby Pra mostrar em todo mundo quanto amo ti Tatua meu nome na sua bunda Todos os problemas da minha vida ele é que ajuda Juro que esse diamante não existe na lunda Nunca vi tanta pulungusa Esse é meu e o de Avrodit Rest a nigga loving what this girl has to give Tu encontrast no paraíso quando vi chupite Acredito that I'm really loving that shit Rock and wall jeans on the system everyday Companheira da minha vida vicia comigo play Não troco por nada essa soldier Ela todos os dias quem me toma conta Baby girl, baby girl Do you love me? Really don't care what people say Want you by my side everyday Yeah Baby girl, baby girl Do you love me? Really don't care what people say Want you by my side everyday Yeah I want you my baby forever I need you I love you Te quero Te amo I'm in duque solid I want you my baby forever I need you I love you Te quero Te amo Mamacita Yeah Tenho a cor de mumbia Vem, sou minha gazela Cada vez mais Cada vez mais apaixonado Cada vez mais apaixonado Se me tocas fico naquele estado Do you love me? Do you love me? Do you love me? Yeah Yeah I want you my baby forever I need you I love you Te quero Te amo I'm in duque solid I want you my baby forever I need you I love you Te quero Te amo Mamacita I wanna love you I wanna hug you Yeah I wanna kiss your lips I wanna love you I wanna hug you Yeah I wanna kiss your lips Baby girl, baby girl Do you love me? Baby girl, baby girl Baby girl, baby girl Baby girl, baby girl Baby girl, baby girl I wanna kiss your lips Baby girl, baby girl I want you my baby forever I need you I love you Te quero Te amo Mamacita L.A. Produção Subtitulado Subtitulado Obrigado.